O que a Etila Santiago, Nick Walker e Logan Franklin tem em comum? Os três ganharam grandes shows nesse final de semana e vão dar muito, mas muito trabalho ainda em 2020. Será que a Etila vai pegar top 5 no Olympia? O Logan Franklin pode ser mesmo uma ameaça pro Boomstead? E o Nick Walker pode sair do Amador ao Olympia em menos de 6 semanas? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Oi pessoal, sou Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo. Muito bem-vindos aí, uma semana bem agitada com muita coisa acontecendo, muitas notícias, muitos vídeos para sair. Eu nem sei por onde eu começo, por onde eu não começo. Hoje a gente vai falar do Logan Franklin, da Etila Santiago e do Nick Walker também, que acabou de virar profissional. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês aí se inscrevam no canal se não é inscrito ainda. A gente sempre tem muita gente vendo os vídeos que não é inscrito e seria muito, mas muito legal e muito importante para mim se vocês se inscrevessem. Vocês não têm ideia o quanto isso ajuda e é importante para o canal? Muito obrigado aí. Vamos lá para o vídeo então? Vamos começar com o Logan Franklin. Ele venceu a Classic Physique no New York Pro, um grande título. Ele tinha competido na Classic ano passado, fez uma transição às pressas da Men's Physique para a Classic Physique. Competiu no Tampa, ficou em terceiro lugar. Esse ano ele veio com 4 quilos a mais no físico dele. Trouxe um físico bonito, um físico elegante, um físico que os árbitros querem realmente ver e estão premiando na Classic. Vamos ver um pouquinho. E aqui está o Logan Franklin posando nas prévias do New York Pro. Esse aqui é o Brown que ficou em segundo lugar. O Logan não é um mass monster. Ele tem bom volume muscular. Ele tem uma característica, uma qualidade que os árbitros prezam muito e vêm premiando muito. que é uma boa fluidez. A musculatura flui. Ele tem belas linhas. O músculo se encaixa muito bem com o outro. Ele tem linhas agradáveis. Tem uma estética muito boa. Ele tem um físico que realmente remete aos caras dos anos 70, início dos 80. Embora eu ache isso um pouco subjetivo, mas é isso que os árbitros querem. E é isso que eles vêm premiando. O Chris Boomstead é um grande exemplo disso. Então eles não têm premiado caras gigantes, caras com físico que remete muito ao bodybuilding. Caras que parecem carregar um pouco mais de volume dentro do frame deles. E aí o Logan parece ter uma qualidade e um conjunto muito bom nesse sentido. De ter o volume adequado, não ser nem muito grande, nem muito pequeno. Ter uma musculatura estética bem dividida, que flui muito bem. Olha só aí uma boa separação muscular nas costas. E a gente vê que os árbitros da Classic Física, o Steven Weinberger, ele fez uma declaração logo após o Olympia no passado. Explicando porque o George Peterson não vencia. Porque ele tem um físico, uma estrutura que lembra muito bodybuilders, com muito volume. Mesmo batendo peso, ele ainda tem um volume muito grande. O que não está na regra escrita para mim, mas é o que os árbitros pedem. Então, enfim, a gente tem que entender o que eles querem. E o que eles querem é um físico muito parecido com o do Chris Boonsted. É um físico muito parecido com o Logan Franklin. E por isso, olha só aqui, quando a gente olha, esse cara aqui ficou em segundo lugar. Esse cara aqui ficou em terceiro lugar. O cara que ficou em segundo é o Jason Brown. O cara que ficou em terceiro é o Tony Taveras. Mas eles são maiores. Se a gente olhar aqui, o Jason Brown é até um pouco mais volumoso e maçudo do que o Logan Franklin. Justamente esse volume um pouco a mais, tanto de frente quanto de costas, que muitas vezes não é muito o que os árbitros querem ver. Eles querem ver um volume ideal, adequado. Não necessariamente um super volume. Por isso que o George Patterson não conseguia boas colocações. Por isso ele acabou indo para a 212. E essa estética, essa linha fluida com pernas não tão grandes, com o V-Taper, uma estrutura em V muito grande, muito forte, é o que eles querem. E é isso que o Logan trouxe. E por isso que o Logan tem sido considerado pela imprensa americana, pela mídia internacional, um cara que pode se dar muito bem ainda nesse Olimpia 2020. Vamos aguardar para ver. Vamos torcer por ele. E vamos esperar que o Olimpia 2020 seja mais um grande show com grandes atletas. E por falar em atletas premiados, está aqui a Etila Santiago, nossa grande biquíni. Mais um título profissional. É uma menina que vem conquistando uma fama internacional. Eu reconheço um internacional muito grande. É um físico que os árbitros gostam de premiar. Eu sempre falo que existe uma preferência. Os árbitros buscam por alguns tipos de físico. E aí é legal quem consiga atingir esses padrões, porque vai atingir o que os árbitros querem, vai começar a ganhar shows. E o Ricardo Panain, que é o coach dela também, que é um grande amigo meu, que é um cara que eu respeito muito, tem muito orgulho, que é um dos maiores coaches do mundo. Feminino é o maior do mundo aí. Tem sido, tem conquistado grandes resultados. Ele traz mais uma vez a Etila muito bem. E ela conquista mais uma vitória muito bem. Passou duas semanas no México, fazendo quarentena. Poder entrar nos Estados Unidos. Se sacrificou. Trabalhou duro. Conquistou um dos maiores títulos, um dos mais importantes títulos do bodybuilding. E com oitavo lugar no Olimpia 2019, um quinto lugar no Arnold 2020. Uma capa só dela. Ela foi a capa da revista muscular Development, que é uma coisa muito difícil de acontecer. E a imprensa internacional a reconhecendo já, e a tendo como uma grande biquíni. Isso tudo nos faz levar a acreditar que a Etila pode, sim, brigar por um top 5 no Olimpia esse ano. E talvez até um pouco mais. Estou torcendo muito por ela. Assim como torço para a Isa Piscine. Assim como torço para a Angélica. Para o Panayim, que é um grande amigo e um grande coach. Sucesso para esse pessoal, que dá muito orgulho para a gente que é brasileiro. Vamos agora para a história principal de hoje. Nick Walker. Aqui é o Pose Down do North Americans, que é o campeonato norte-americano, similar ao nosso sul-americano. Aqui está o Nick Walker. Ele foi o campeão overall. Acabou ganhando o seu Pro Card. Já era uma coisa muito esperada. Pouca gente duvidava que ele fosse, que ele não fosse ficar overall do North Americans e que ele não fosse pegar um Pro Card. É um físico poderoso. É um físico gigante. Ele não é um cara muito alto. Não é um cara mais baixinho. E isso aí dentro da Open talvez possa ser um problema. Mas ele compensa isso aí com muito, mas muito volume e muita densidade. Vou pôr aqui ele posando alguns dias antes. Aqui é no quarto do hotel, antes do show. É um físico que não flui bem. É um físico que não é bonito. Não é super estético em algumas poses. Em algumas poses sim. Mas é um físico que chama atenção e que pode ser muito competitivo. Aqui são fotos dele no palco. Olha só. Ele tem um nível de detalhamento muscular muito grande. A gente vê sartora, adutores e mais divisões musculares aqui. A linha de abdômen dele em algumas poses, principalmente nessas que ele está de frente com o tronco estendido, fica muito bem. Ele consegue controlar bem a cintura e fazê-la parecer estreita e abrir para ter um tronco em formato de V. Os braços são muito fortes, muito poderosos. Nem grandes dorsais. Peitoral é espesso. Então é um físico que tem muitos pontos fortes. A perna de lado pode ser um ponto fraco, por não ter tanto volume ainda. Podia ter um pouco mais de detalhamento muscular, mas é um cara novo que vai conseguir alcançar isso com o tempo. Aqui as poses de costas. Ele não tem ainda grandes dorsais, com grande detalhamento e separação, mas ele tem pernas gigantescas, femorais bem divididos. E isso pode ser um fator no duplo bíceps de costas. Nessas poses aqui eu acho que a cintura dele fica muito ruim e não flui bem. Aí a gente junta o quadríceps, que é muito separado, é muito... As coxas em si, né? São separadas, tem um aspecto sólido, mas tem essas veias varicosas e não são um formato tão bonito assim. Então essa pose não fica tão bonita, não fica tão legal para o Nick Walker. Aqui cortando as pernas é melhor um pouco, né, Nick Walker? Mas ainda assim a cintura dele aqui fica bem estreita. O abdominal não é... Enfim, não tem um desenho tão legal. E esse aqui é um post do Matt Jensen, que é o coach dele. E o Matt Jensen falou o seguinte, que ele falou que é muito raro ele ficar feliz com todas, com cada uma das poses ou fotos que foram tiradas no palco. Ele é muito crítico e tal, que ele fica procurando falhas aí no pessoal que ele treina. E tendo dito isso, ele está muito orgulhoso de todas essas fotos e muito orgulhoso do Nick Walker. E aí ele fala, ele revela aqui que agora a meta é o Chicago, é chegar no Chicago Pro daqui seis semanas, muito mais completo e muito mais condicionado. Ele falou que vai tentar trazer ele um pouco mais cheio e que ele também quer ele se esforçando um pouco mais para apresentar o físico dele melhor, como deveria ser feito por um profissional nessas próximas semanas. O Matt Jensen ainda fala que as poses mandatórias dele, as poses compulsórias, são boas, mas o que ele tem feito entre as poses, as transições, precisa ser melhorado e precisa ter um foco nessa questão. E aí ele fala aqui, eu fui perguntado muitas vezes, por que não já entrar no California Pro, que é na semana que vem, agora aí, daqui a poucos dias? A resposta é algumas coisas. Foi um momento, foi uma meta tão monumental que o Nick atingiu, que eu não quero que ele passe por isso sem realmente aproveitar o momento. Se a gente fosse fazer o show da Califórnia, ele não teria tempo de deixar a ficha cair, de aproveitar um pouco a vitória e tudo mais. E o segundo ponto que o Matt Jensen fala é que é muito importante para ele e para o Nick que eles tenham um progresso a cada vez que eles subam no palco. E aí, seis semanas vão permitir que eles tenham esse progresso, muito mais recorrer aí e pular no California Pro. Realmente, são bons argumentos que o Matt Jensen tem. A gente olha que o lineup do California foi postado dia 6 de setembro, domingo, hoje é dia 8, não foi dado um update ainda. Talvez a gente tenha um update amanhã com mais alguém entrando ou alguém saindo. Não é um show lotado de estrelas, eu vou fazer mais para o final da semana aí também projeções. A gente tem o Stanimal que está indo para a Open que não sei se vai ser aí alguma coisa. A gente tem o Ronald Gordon que sempre é um cara que a gente tem que ficar de olho. A gente tem o Patrick Moore. Será que o Patrick Moore vai se dar bem nessa agora? Tem o Joe Seaman que é o Little Joe, meu colega do Dragon Pharma que é um físico aí muito poderoso, está muito seco, muito bem condicionado. E tem o Antoine Vailan. É muito seguro dizer que o Nick Walker seria bem competitivo nesse lineup. Ele venceria? Não sei se ele venceria, mas ele já seria muito competitivo e talvez o impulso que ele tenha conseguido no North Americans levasse ele a uma vitória nesse lineup. Mas ele vai para o Chicago Pro que vai ser em Atlanta. Muito louco esse ano, né? Muita coisa. New York Pro em Tampa, o Chicago Pro em Atlanta, enfim. Mas ele vai para lá daqui seis semanas. Vai ter mais gente competindo. É muito possível. Eu acho que a gente pode dizer, seguro dizer, que o Chicago Pro vai ser um show ainda mais competitivo do que o California Pro. e ele vai enfrentar um show um pouco mais difícil. Mas, enfim, eu acho que é uma boa opção. Tem tempo do menino descansar, melhorar um pouquinho, comer um pouco, esfriar a cabeça e a partir daí competir. Pode ganhar o show? Pode ganhar o show. Pode ir para a Olimpia? Pode ir para a Olimpia também. Não é impossível. Ele está com muito impulso. Ele chega muito seco. É um cara que tem aí volume ao seu lado e em shows próximos do Olimpia. Talvez o volume tenha um jogo porque o volume no Olimpia é muito importante. E aí, com essa conjunção de fatores, pode ser que a gente veja o Nick Walker já no Olimpia. E pode ser que a gente veja um cara aí saindo do Amador para o Olimpia em menos de seis semanas. Seria bem interessante uma história de Cinderela aí. Mais uma das histórias que só o Bodybuilding pode contar. Agora, uma coisa que a gente tem que notar no físico do Nick Walker, eu não consigo olhar para o Nick Walker e ver um cara saudável. Isso me preocupa um pouco. A menina é muito jovem. A gente lembra do Dallas. A gente olhava para o Dallas também e não via nele um cara saudável. E eu olho para o Nick Walker e eu lembro um pouco disso e me dá um pouco de medo. E aí, vale lembrar que o Dallas e o Nick Walker têm uma coisa em comum. Ambos viraram pró muito jovens. Ambos viraram Mass Monsters muito jovens e ambos tiveram o Matt Jensen como coach. Então, sei lá, pessoal. Sei lá. Espero que seja só uma bobagem minha e um exagero meu. Vamos ver. Quero ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Logan Franklin vai ser um fator no Olímpia. Etla vai ser um fator no Olímpia. E o Nick Walker pode vencer na estreia? Pode ir para o Mr. Olímpia? Como que vocês veem esse menino tão jovem? Qual é o futuro que vocês veem para esses três aí em 2020? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Miguel Chaim e até a próxima, pessoal. Valeu!